Música Épse, Engenharia de Soluções São quase 100 anos de agilidade Competência e qualidade Mas cada dia mais jovem em nossos corações Cada dia mais forte em nossos corações Confiança e tradição, bom trabalho e dedicação É a receita da Épse, Engenharia de Soluções A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais Desde 1913, a Épse é modelo como empresa Com segurança no trabalho Com respeito ao funcionário Convivendo dia a dia no ambiente solidário Garantimos eficiência Nós fazemos a diferença O sucesso das parcerias nacionais e internacionais É a força da Épse, Engenharia de Soluções A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais Seu principal parque Fabril tem metros quadrados Tem mais de 100 mil É motivo de orgulho e reconhecimento Um dos maiores do Brasil Fabricando e montando equipamentos Tubos, esposos, estruturas, modulares Conquistando a cada momento novos patamares Uma empresa que cresce, que acerta Quando toma decisões A Épse, Engenharia de Soluções A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz E realiza cada vez mais A Épse sabe o que faz Legenda por Sônia Ruberti